Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, tamo com a chave do Ford Ka em mãos. Hoje a gente vai começar mais um vídeo pesado com o Ford Ka 2009 1.0. E hoje eu vou estar falando pra vocês quanto foi pago nesse Ford Ka, quanto minha irmã pagou, pra quem não sabe esse carro é da minha irmã, ela adquiriu há pouco tempo aí, a gente tá gravando várias séries de vídeo aí, no canal, sobre esse carro. Então, vai vir muito vídeo novo no canal, e hoje a gente tá de Ford Ka, vamos dar aquele rolezão. Então, rapaziada, mano, já peço pra vocês, deixando o like, nossa, coloquei a chave ali, mas já tá aberto. Tô doido. Eu já peço pra vocês, deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativem o sininho, rapaziada, de notificação, pra não perder nenhum vídeo, e compartilhe o máximo. Vamos dar uma partidinha aqui no Ford Ka. Colocar o cinto daquele jeito, né? E lembrando, mano, falar um negócio pra vocês, comecei o vídeo lá na ponta lá, comecei a falar, comecei no carro do vlog, fui ver, não tava gravando. Fiquei louco da vida. Mas é assim mesmo, faz parte. Bora sair aí com o Ford Ka, daquele jeito. Tamo gravando com o Ford Ka 2009, e a gente tá trazendo várias séries de vídeos aí com esse carro, esse carro top. E hoje a gente vai falar pra vocês sobre o preço que a minha irmã pagou nesse carro aqui, o que a gente precisou olhar também. Ó, rapaziada, vamos fazer o seguinte, vai ter várias séries de vídeos sobre o que a gente precisou olhar pra comprar esse Ford Ka aqui. Então, eu vou tá explicando tudo, vou tá fazendo vários vídeos referentes a cada assunto, pra separar um pouquinho sobre o assunto de cada assunto, pra vocês ficarem mais cientes aí do que você precisa olhar quando você for comprar um carro aí, um Ford Ka, algum outro tipo de carro, vai ter muito vídeo no canal. Então, ative o sininho de notificação aí, ó, se inscrever no canal, pra vocês não perderem nenhum vídeo novo que entrar aí no canal, mano. Daquele jeito. Faz tempo que eu não trago vídeo com o Ford Ka aqui. Pra falar a verdade pra vocês também, a gente não conseguiu mais trazer mais vídeo com o Ford Ka, porque minha irmã tava usando o carro muito e não sobrava tempo pra gente gravar, né, com ele. Não tinha um tempo vago pra gente gravar. E agora que a gente conseguiu pegar o carro aí, pra tá gravando os vídeos pra vocês, então vamos logo ao assunto. Pra muitos que tem dúvida, pra muita mulherada que quer comprar um Ford Ka aí, e tem dúvida de valores que vai pagar, de quanto sai um Ford Ka desse. E então, vamos tá falando sobre isso. Hoje tá um dia bastante agradável, tá um pouco nublado, choveu, choveu bastante. E a gente tá entrando no meio de chuva também. Então, a gente vai pegar vários carros vlog aí no meio de chuva. Vai tá sol algumas vezes, mas logo à tarde já vem aquele temporalzão, e a gente vai tá no meio gravando. Então, vamos logo ao assunto. Ford Ka 2009 1.0. Quanto que tá saindo? Quanto que minha irmã pagou nesse carro aqui? Rapaziada, pra falar a verdade pra vocês, esse carro aqui saiu na base de 14 mil reais. 14 mil reais. Aí muitos podem falar assim, ah, pô, velho, mas eu achei um pouquinho puxado por ser um carro pequeno, um carro que não tem muito luxo, não apresenta muito luxo, ele é um carro do dia a dia. Sim, rapaziada. Eu também, praticamente, achei um pouco caro. Eu acho que deveria ser bem mais em conta, comparado, tipo assim, vamos sim, vamos comparar, não tem nem comparação, mas vamos fazer uma comparação dos carros americanos. O carro nos Estados Unidos, com o dinheiro que poderia ser desse carro aqui, que a gente pagou nesse, que a minha irmã pagou nesse carro aqui, ela poderia ter comprado um, por exemplo, lá nos Estados Unidos, um carro bem mais top, sei lá, se é quase o preço de um Camaro, que o Camaro nos Estados Unidos lá custa na base de 25 mil dólares. Você já consegue comprar um. Então, por ele ser simples do dia a dia, eu achei ele um pouco puxado. Sim. Você pode, será que você consegue achar ele por menos, por um valor bem abaixo da tabela? Sim, rapaziada. Pode acontecer de você achar um Ford Ka bem abaixo da tabela, que eles pedem aí. Mas você vai ter que pesquisar bastante, então eu recomendo para vocês que tenham paciência na compra do seu carro, na compra do seu Ford Ka, ou assim como qualquer outro carro. Tenha paciência, pesquise bastante sobre cada assunto, né? Para vocês não saírem no prejuízo, cara. Porque se vocês vão abraçar a primeira oportunidade, o primeiro preço que aparecer de um carro que você tem o sonho de ter, e já comprar, você pode sair no prejuízo, porque depois de um tempo pode aparecer carro bem mais em conta, do jeito que você queria, para um preço bem mais acessível aí. Mas é um carro bom. Tipo assim, eu recomendo esse carro sim, para a mulherada que gosta, que quer um carro pequeno para dirigir no seu dia a dia, que é um carro bastante confortável. Eu achei ele bastante confortável, de verdade. Eu não pensei que ele fosse tão confortável assim, quando eu vi eles na rua, esses Ford Ka. E aí eu parei, comecei a entrar dentro, comecei a dirigir, comecei a pegar mais, e comecei a ver o conforto que esse carro tem, cara. É sensacional. De verdade, eu estou aqui, mas é muito confortável. E não parece que é um Ford Ka. Tipo assim, o meu banco está lá atrás. Então, não parece que é um Ford Ka. Parece que ele é um carro maior, não parece que ele é do tamanho que você vê por fora. Já muda um pouquinho, bastante também. Então, aí muitos vão me falar assim, Gá, mas, e aí, vale financiar um carro desse aí? Olha, rapaziada, falar a verdade para vocês, vocês, que nem minha irmã fez, ela deu uma entrada lá, né, de seis, acho que foi seis mil reais, e ela paga aí seus 500 contos por mês, mais, ah, e se eu não dar entrada, Gá, e comprar já o carro, vamos supor que é 14 mil, já for lá, não dar entrada nenhuma, e financiar. Você pode pagar até mais, rapaziada, pode pagar mais sim, porque você não abateu muito o valor, né? Então, eu recomendo assim, vocês ajuntar um pouco de dinheiro assim, ajuntar lá os seus seis, assim como qualquer carro que você queira financiar aí, ajunta um dinheiro, levanta um dinheiro aí, primeiro, para você dar de entrada, porque abaixa para caramba, abaixa bastante o valor do carro, muitos pensam que não, mas abate sim, diminui o preço para caramba, então eu recomendo aí. Então, esse carro aqui, eu acho que você acha aí por 13, por 13 a 14 mil reais sim, se você andar, você faz coisa boa aí, você fecha negócio bom. É, esse carro aqui, quando a gente comprou, minha irmã comprou, ele apresentou um problema no motor, mas o problema foi resolvido pela concessionária, que começou a misturar água com óleo, e empenou o cabeçote, deu problema lá no cabeçote, não estava ligando a ventoinha, da frente lá, também, foi tudo por conta da concessionária, que apresentou também o carro ruim demais, e graças a Deus ali, eles pegaram o carro lá, arrumaram o problema que estava acontecendo, e devolveram o carro para minha irmã, com o problema resolvido, então, isso foi, foi o que deu aquele, aquele suspiro, de aliviado, porque, imagina, minha irmã tinha acabado de comprar o carro, está pagando o carro, aí vai, dá problema no motor, aí o cara não quer arrumar, e você vai ter que gastar dinheiro, e vocês estão ligados, que quando esse negócio de cabeçote, é dinheiro cara, quanto mais carro mais novo, mais dinheiro é, então, a concessionária, aracou com tudo lá, não teve nenhum problema, deixou o carro lá, eles foram, e já, resolveu, mas, não é todos os lugares, também, que tem caras assim, que é responsável, pelo carro que ele vende, tem cara que ele já quer pular para trás, é meio complicado, mas, tem muita gente honesta, sim, então, está tudo certo, mas, o Ford Ka, está na base de 13, a 14 mil reais, você pode achar por menos, eu acho que, pode sim, se você andar bem aí, o cara que está apertado lá, com dívida, pode acontecer que sim, mas, aí, você vai ter que também, ter dinheiro na bala, qualquer coisa assim, que você vai pegar de alguém, assim, que esteja apertado mesmo, assim, na, em dívidas, alguma coisa assim, tem que ter dinheiro na mão, porque o cara não vai, mano, pode ser, até ser que é financiado, ele aceite, mas, com dinheiro na mão, você faz mais negócio, então, eu super recomendo, vocês levantar um dinheiro aí, primeiro, assim, se caso vocês, conseguirem pegar um carrinho à vista, também é uma coisa top, também é uma coisa que você, não vai se arrepender, porque quanto melhor, mais, mais à vista você ter, para pegar um carro, mano, melhor você vai, sobreviver, comprar suas coisas, que você tem vontade, entendeu, então, é assim, é rapaziada, mas é isso aí, mais um vídeo pesado, para vocês aí, falando os valores, aqui do Ford Ka, sobre peças, manutenção, já foi feita, algumas manutenção, aqui de farol, que minha irmã bateu, então, vou estar falando, quanto que ela pagou no farol, sobre manutenção, quanto que é a mecânica, para mexer nesse tipo de carro, vou estar explicando também, para vocês, então, vai vir muito vídeo pesado, na área, então, rapaziada, peço para vocês, que fortaleça demais, essa caminhada, deixa like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, para receber todos os vídeos novos, e é isso aí, logo logo, a gente vai trazer mais vídeos aí, sobre, sobre alguns pontos do Ford Ka aí, estamos diferenciando aí, um pouco aí, os vídeos né, estava gravando só com o Polo, porque não tive a oportunidade, de estar pegando outros carros, ainda por enquanto, então, a gente está gravando aí, com carros diferentes aí, fortalece demais, se inscreva no canal, ative o sininho, e é nóis mesmo, obrigado por tudo, de coração, fui!